Caras e caros amigos, é muito o que está em causa por estes dias. É mesmo, talvez, a eleição europeia mais importante das nossas vidas. Da minha, seguramente, é daquelas eleições europeias que votei até agora. Porque está em causa a própria Europa, não se esqueçam disso. Há muito quem queira desfazer a União Europeia. Não esqueçam, por exemplo, que dentro da AD está o Partido Popular Monárquico. O Partido Popular Monárquico cria um referendo para sairmos da União Europeia. Como é que é possível nós irmos construir União Europeia com partidos que querem ser da União Europeia? Mas não é só essa a dimensão que está em causa. Está em causa também a visão para a União Europeia. E a visão para a União Europeia, a nossa, é muito diferente de outras que andam por aí. Nós queremos mesmo uma União Europeia de solidariedade e não de austeridade. Uma União Europeia onde nós temos voz, onde nós nos batemos pela defesa do nosso país, onde nós nos batemos pela defesa de todas e de todos.